JPB 1, oferecimento, AP Vida, saúde pra valer. E São Brás, 70 anos, mais de um milhão em prêmios. Olá, bom dia, sábado de sol no litoral paraibano, clima de feriadão, né? Para quem vai imprensar aí a segunda, véspera de 7 de setembro, a gente acompanha agora imagens de João Pessoa, céu aí, com algumas nuvens, mas tá bonito demais, sem nenhuma chuva neste sábado. Hoje, nós vamos juntos aqui saber o que é notícia nas últimas horas em toda a Paraíba. Um carro foi engolido por uma cratera que se abriu no asfalto da Avenida Pedro II, em João Pessoa. As imagens são impressionantes, muita gente parou pra ajudar, duas pessoas estavam no carro. Assunto pra Antônio Vieira, que vai conversar com a gente ao vivo sobre isso aqui no JPB 1. Vieira, bom dia.